Essa paisagem aqui define muitos vídeos do Instagram, só faltam as vacas aqui para falar assim, essa sim é uma paisagem suíça, dá uma olhada, a rua descendo a montanha, ali a casa de um fazendeiro onde ele guarda as coisas dele, mas eu nem sei se ele mora ali, incrível né? Você está numa rua normal e do nada você vê aqui um helicóptero transportando árvore, cara. Olha só esse barulhinho de chuva, vai dizer que não é maravilhoso para dormir. Com certeza. Oi para você que não me conhece, eu sou Alex Luba, moro na Suíça e mostro através da minha vida um pouquinho dessa Suíça para vocês. Olha quanta roupa de esqui, significa que a gente vai esquiar? Não, mas quase né, a gente vai esquiar com a bunda no chão. Esqui bunda. Vai ser tipo, mais ou menos isso daqui. Cuidado amor, cara que é muito perigoso, olha aqui do lado ó, tá vendo? Se você cair aqui ó tio, não acontece nada, eu já caí, é neve. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, saiba que você tem um lugarzinho muito especial aqui junto com a família mais morta de fome do YouTube. E para fazer parte, é muito simples, é só se inscrever nesse botãozinho vermelho que você vai estar fazendo parte automaticamente. Mas Alex, está chovendo aí, como é que você vai fazer se não tem neve? Bom, não tem neve aqui né, quando você chegar na montanha você vai ver que tem muita coisa, só que isso só vai rolar amanhã. Hoje a gente vai até no pé da montanha, a gente vai dormir por ali e amanhã cedo a gente acorda cedão para estar cedão lá na fila, ser os primeirão. E daí sim, esquiar com a bunda, que na verdade é descer de trenó, como é que fala isso em português, mãe? O pior é que eu só sei em alemão e eu sei o nome do negócio, mas eu acho que é descer de trenó no português né. Já que está aqui, eu queria fazer uma pergunta né, você está ligado que a gente hoje vai para a montanha, certo? Certo. Agora quem é que vai cozinhar aquele risoto gostoso? Nossa, já deu até fome, pior que eu estou com fome, nós só tomamos café da manhã e já são meio dia e 36, estou com fome. Caraca, a gente está enrolando um pouquinho porque dá para ouvir né, chuva mesmo, literalmente, H2O caindo do céu. A gente está esperando porque tem um shopping aqui do lado e a gente esqueceu o guarda-chuva, então tipo né, tem que correr na chuva. E a gente precisa na verdade é comprar um calçado que também seria bom para chuva, porque a gente está com calçado que não é tão bom para chuva. O Lubarrom vai ficar agora estacionado aqui, na chuva, tomando aquele banho delicioso enquanto a gente vai lá. Fui muito esperto, achei aqui ó, um estacionamento, vem aqui para o Lubarrom, que é pertinho dessa ponte, na verdade embaixo, literalmente né, então dá para a gente ir sem guarda-chuva. Gente, R$279 um calçado desse, eu acho que a gente vai partir para outra loja, porque aqui na Orsner Sport tá, e na verdade é o preço normal, é a gente que não quer dar todo esse dinheiro. Cara, dá uma olhada, R$549,00, mas claro, você não precisa comprar um desse daqui, esse daqui é para aqueles que vão subir montanha e ficar horas e mais horas e tipo, menos 10, menos 20 graus. Acho que eu vou comprar esse daqui, porque esse daqui tá R$129,00. Eu acho que eu vou dar uma olhada nesse daqui, que tá R$199,00 e que na verdade está R$99,50, 50% de desconto, na verdade eu queria esse, mas não tem o meu número. Porque esse daqui eu acho que defenderia um pouquinho mais, contra o frio né, então vamos testar esse daqui. Meu, vou te falar o que, só na prática mesmo para ter certeza, mas é bonitão, peguei o número 45, porque quando é de frio tem que ser um pouquinho maior para você também poder usar uma meia mais grossinha, sabe? E aí amor, achou algum para você? Estou olhando os kits. Kits? Ah Magali compra aqueles que é para criança, porque cabe nela, então né, pode ser até mais barato, é uma boa ideia, se você tiver o pé pequeno vai na seção das crianças. Já achamos um mais barato ainda, por R$50,00, de R$99,00, 50% de desconto, e é para criança. Mas amor, ele é bonito, sinceramente. É bonitinho mesmo. Não é feio. E aguenta menos 20, vamos ver se vai aguentar. Eu, se tivesse o meu número que não tem, só tem até o 38, que Magali deu sorte, que é o número dela, eu compraria também, mas infelizmente não tem. Ó gente, é uma boa ideia, para vocês que vêm para a Suíça e querem comprar um calçado e tem o pé pequeno, comprem na seção de criança. Estamos agora preparados para o inverno, que já está acabando. Agora vamos fazer aquelas comprinhas no mercado, né, já pegamos banana, pepino e ameixa e... Alho. Alho. Só falta o risoço. Dizem que a maior felicidade do pobre é poder entrar no mercado e comprar o que ele quiser, né. Eu acho que deve ser por isso que eu sou muito feliz no mercado. Aqui embaixo tem um compartimento, olha. A gente coloca calçado e água aqui embaixo. O que não cabe a gente coloca na porta, porque daí a gente tem um acesso bem fácil, quando a gente tem sede e está andando com o barrom. Eita, agora não quer fechar. Agora fechou. Olha o que a gente comprou. Isso aqui se chama bureca. É recheado de queijo, um queijo tipo de cabra, eu acho, né amor? Não sei, mas é tipo uma massa folhada. Sim, isso aqui faz mó bagunça e é uma delícia. Olha como é. É como se fosse um queijo catupiry, só que com totalmente outro gosto. Na minha opinião, ele lembra um pouquinho o queijo fresco, porque ele tem uma aparênciazinha de queijo fresco e um gosto bem longe, lembra. Bem longe. Tipo 7 mil quilômetros. Bem por aí, bem lá no Brasil. Para um cara viciado, não existe coisa melhor do que ter a máquina aqui dentro. Mas calma, é viciado no café, tá? O presente que a minha esposa me deu foi essa maravilha aqui, ó. Nossa senhora. Só apertar aqui, ó. Para você que caiu de paraquedas aqui e está perdido, a gente mora numa cidade chamada Zurique, aqui na Suíça. Agora a gente vai sair daqui com o destino às montanhas, que é destino mais ou menos Lucerna, que é uma cidade aqui perto. É mais ou menos uns 45 minutos a uma hora, dependendo do trânsito. Mas anos a gente tem que passar e encher de água, porque se a gente não encher de água o carro, significa que não tem água para tomar banho. Você não tem água para tomar banho, não tem nem para cozinhar, muito menos lavar a louça. Daí o negócio fica louco. É melhor ter água para lavar a louça que para tomar banho. Tomar banho a gente nem precisa muito, né amor? Nós já tomamos. Ah, mas a gente vai ter que tomar outro. Duvido que ele vai tomar outro. Por que você está me chamando isso? Não, mas é porque você já tomou. E quando você... Custa tomar um por dia, vai tomar dois? Você está me tirando, né amor? Quem é das antigas aí sabe, que tem gente que usa paninho para fugir do bar. Pera aí, você está me sacaneando agora, está me sacaneando. Lá no comecinho, quando a gente comprou o Louvain, nossa primeira viagem foi para Paris. E quando a gente chegou em Paris, eu não sei porquê, qual o motivo que deu perrengue aí e não funcionava mais a nossa água. Talvez ele estava em Paris e sabe que lá o povo não gosta de tomar banho. E ele falou, não, vocês também não vão tomar banho, vão ficar sem água. A gente tinha água, só que a gente não teria acesso a água que ia sair pelo chuveiro e tal. Aquela história toda. Daí o que a gente fez? Eu tomei banho com lencinho umedecido, que a gente tem aqui no carro. Que seria este daqui no caso, que a gente usa para limpar tudo, limpar a cozinha depois que a gente cozinha, por exemplo. E eu tomei banho com água. Tinha uma garrafa dessa aqui, tomei banho feliz. Para mim, banho tem que ser com água. Não vem com essa história de lencinho, paninho molhado e cheirosinho, não. Tem que ter água, sabonete e tal, só isso. Ah, não sei. Por que ele não toma banho com água? Porque ele tem medo de água fria, ele é um gatinho. Fui acostumado desde meus seis meses de idade tomar banho de água fria. Então, para mim, isso é mais de boa. Aqui, obviamente, no inverno eu não tomo banho de água fria, porque é bem fria. Aqui, água que sai do chuveiro, é a água gelada, que parece a água da geladeira. Então, não rola tomar banho de água fria. Agora, acho que vocês entenderam que a questão é, foi uma emergência. Só por isso mesmo que eu tomei banho com paninho ali, umedecido. Bateria tá ok, água não tá ok. Água eu coloquei só 75%. Por que você tá rindo? Bratando o baile. Você achou que era a música? Pensei que ia sair a música aí. O esgoto também tá ok, tá zero. Então, tá vazio, sabe? Olha, eu não coloquei muita água pra não subir a montanha com muito peso. Não compensa, a gente não vai ficar 20 dias lá em cima mesmo. Encontrei água aqui nesse posto de combustível. Nem precisei abastecer e nem pagar. Parece que tem gente que não se aguentou, né? Olha, parece criança. Tipo, vou colocar logo no pé pra mim ir testando. Não é não, porque eu já tô sentindo frio no pé. Então, já vamos testar pra ver se vai esquentar pelo menos aqui, que não tem nem neve. Aí a gente pensa, aí muita gente vai falar, ai, é feio, nossa, criança. Gente, a ideia é estar com o pé quente, não estar com o pé bonito. Na verdade, a ideia também é não pagar muito, né? Tá ligado, né? A família Luba, não é amor? Essa é a ideia principal que eu esqueci. Não dá pra ver direito porque tem a neblina e tudo mais, mas lá no fundo tem as montanhas. Só que a gente não vai subir hoje pra lá. A gente vai ficar por aqui, a gente vai passar a noite por aqui, porque se eu não me engano, aqui tem um estacionamento que é grátis. Lá pra cima também é montanha, mas não igual lá, tudo branquinho. É louco, né? Lá em cima é cheio de neve e aqui tudo verdinho. Ainda bem que no Luba Home tem aquecedor, sabe? Senão, meu Deus do céu, mas mesmo assim, a gente não precisa passar lá em cima à noite e tal. Porque lá em cima apaga o estacionamento. Já onde a gente tá indo agora, pelo que eu olhei, não precisa apagar o estacionamento. Então, né, você não precisa, né? Pra que que a gente vai subir e apagar? Então, dá uma olhada aqui, gente. Ó, a gente tá subindo aqui, ó. Rua no meio do mato praticamente. Olha essa paisagem. Com esse contraste de branco lá em cima, com a neblina. Imagina se sai um solzinho, aquele branco lá em cima e aqui embaixo, o verde. Que lindo, né? Chegamos aqui, ó. Estacionado na beira do mato, mas aqui não tá branquinho, né? Mas se você olhar pra aquele lado ou pra esse lado aqui, ó, você enxerga tudo branquinho. É lá pra cima que nós vamos subir amanhã. Chegou um tiozinho ali pra passear com o cachorro, mano. E você não vai passear com essas bota novas, não? Ué, tô esperando você colocar a sua. Eu vou colocar a minha agenda, ó. Ótimo. Deu pra perceber que a gente chegou na montanha. Mas o cara muito inteligente aqui foi até o Soto, no nosso apartamento hoje de manhã. Pegou até a jaqueta de esquiada de verdade mesmo. E também tinha outra jaqueta que já tava no apartamento. Eu até fui duas vezes no apartamento, tipo, pensando, será que eu esqueci alguma coisa? Não, não esqueci. Beleza. Fomos pro Lubarrão, pegamos ele e andamos agora praticamente uma hora até chegar aqui. Daí agora eu me pergunto. Onde eu estava com a cabeça? Cadê minha jaqueta? E não tem como ir pra montanha sem jaqueta. Quem que sai de casa pra ir pra montanha sem jaqueta? Mas jaqueta é de verdade, não pullover assim. Isso daqui pode até usar, mas por dentro. Cara, tô puto da cara comigo mesmo. Agora voltar uma hora pra voltar aqui e depois andar mais de meia hora até chegar ao local que a gente quer chegar amanhã é muito tempo. Só de combustível você gasta o preço de uma jaqueta. Em questão de minutos, olha, muda tudo. A neblina vai, a neblina volta, daqui a pouco vai ficar tudo escuro e não vai ver nada. A gente tá num lugar que é do aquele, como é que se chama, atira o alvo, tipo, tipo, o povo fica lá. Fica dando tiro ali, ó, naquela parede. Espero que ninguém dê tiro hoje, senão nós não dormimos. Tá frio? A sua jaqueta de inverno você trouxe, certo? Acho que sim. Brincadeira, olha, eu trouxe, dei pra você que trouxe ela. Não tá ali atrás, não? Acho que tá. Acho que a gente desce até o shopping, descesse a montanha de novo. Até um shoppezinho que eu vi lá embaixo, nem sei se é um shopping, mas um lugar que deve vender roupa pra frio. E se a gente encontrar alguma em conta, a gente compra, senão, moiu a gente, volta pra casa. Vamos torcer os dedinhos aí, torça os dedos, por favor, pra gente conseguir encontrar uma jaqueta de inverno. Porque eu já tô começando a tremer aqui, ó, com essa jaqueta. Que tipo de pessoa que eu não consigo entender que sai de casa pra montanha e não leva jaqueta. Só de pulouro. Cara, eu boiei. Eu falei pra Magali, eu vou lá buscar o motorhome, já volto. Você tá só na frente de casa e a gente pega as coisas dessas. Sei lá, na minha cabeça, sei lá como ela trouxe as coisas. Na verdade, você colocou tudo na frente da porta, né? Mas você entrou, então. E mesmo assim eu entrei. Só que daí como você colocou tudo na porta, eu, sei lá, confundi. Mas mesmo assim, não dá nada não. Acontece. 55 francos. Convertendo é uma nota, né? Mas quem converte e não se diverte, a gente converte pra você saber. 55 francos são 250 reais. Temos o Lubarrom ali, ó. Pra gente ir naquele shopping lá. Só que lá não dá pra entrar. Só que a gente hoje eu tudo, né? Então estou feliz com isso. Mas enfim, deu certo. Isso é importante. Agora a gente precisa achar um estacionamento pra gente fazer a janta e dormir. Ou voltar lá no mesmo lugar, que é subir a montanha de novo. Só que pra amanhã, quando a gente for na outra montanha, a gente tem que descer um pedaço de novo. E daí dá a volta nela e subir ela de novo. Então estou pensando, será que eu não encontro um outro lugar mais prático? Aqui não pode, né? Olha aqui o dinheiro suíço como é. Essa é a nota de 20 francos. Isso daqui é como se fosse 20 dólares. Mais ou menos assim, pra vocês entenderem e converterem. Ou seja, essa nota aqui vale o quê? Uns 90, 100 reais. Fala sério. Não parece aquelas coisas lá que você vê em filme e fica pensando, meu, será que existe mesmo? Olha aí. Existe mesmo, cara. Esse contraste, sei lá, o verde aqui. Ali não está verde, lá está branco. O lago lá embaixo. Estou vendo aqui, analisando, que a minha unha está saindo. É, eu deveria analisar essa paisagem. Olha o estacionamento que a gente encontrou. Depois de eu ter esquecido a jaqueta, né? Pelo menos a gente está sendo compensado com essa paisagem. Fala sério, né? Vamos ligar aqui, vamos ligar a luz aqui também. E falar uma coisa pra Magali, a cozinha toda sua. Estou com fome. Depois que Magali aprendeu a fazer o risoto, pra que que eu vou cozinhar, né? Ela é experta, ela ensinou a especialidade dele, pra que ele não precisasse fazer e só eu fazer. Como vocês podem ver, Magali já começou a cozinhar porque já está noite. E como vocês viram também, a gente não almoçou. O nosso almoço hoje foi aquele baguinho de queijo lá, aquele chamado bureca, que eu não sei o nome português não, gente. Especialidade da casa feita com sucesso. Foi, morzão, muito obrigado. Espero que você seja um ser inteligente e quando assista nossos vídeos, assista com uma comidinha do lado. Porque vocês sabem, né? Meu Deus, assistir nossos vídeos sem estar comendo alguma coisa, é pedir pra sofrer. Mano, esses são de verdade camarões. Porque aquele que nós comemos da última vez, amor? É, eram os mini camarões. Eu já não gosto de comer risoto com um pouquinho de queijo. Eu como muito queijo com risoto. Deu pra ver, né? É uma montanha de queijo em cima do risoto. Percebe-se. Magali já não gosta, isso está muito, não. Vocês estão ligados que a gente não tem televisão. Só que não, né? Olha aí. Estão assistindo aí o pessoal também. Inclusive, a sinergia está alimentando o meu ventilador, que está aqui em cima. Pra eu poder ficar muito tranquila. Quem que vai lavar a louça? Ah, imagina. Eu só enxugo e guardo, como sempre. Eu até prefiro lavar do que enxugar. Quem enxuga tem que guardar tudo, porque é complicadinho. Tem que sempre colocar um lugar certinho. Então, eu prefiro lavar do que enxugar. Fechou. Bom, é com essa comilança que mais um vídeo vai chegando ao final. Mas espere, espere, espere. Não sai, calma. Eu sei que você já estava pronto pra sair. Não é pra sair, não. Antes de sair, deixa o like e o comentário aqui. Que você sabe que nos ajuda demais a saber que vocês estão gostando do vídeo. E querem muito mais vídeos assim. E pra você que é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. E que você também assine o canal aqui embaixo. Que é só se inscrever aqui embaixo. É muito simples, é muito fácil, é grátis. E você já vai estar sendo parte da família mais morta de fome do YouTube. E a gente... Opa! Quase quebrei o negócio aqui agora. No próximo rolê. Tchau! Por pensa bem, cada camarão é uma vida. Quantas de a gente comeu? Não esquece. Quantas de a gente comeu?